Um vendedor de seguros. Memorando. De Walter Neff para Barton Keyes Indenizações. Uma mulher fatal. Eu quero fazer uma pergunta, Walter. Eu poderia fazer um seguro contra acidente sem que ele seja incomodado? Um seguro de vida. Mas às vezes quem era a morte dele? E queria que fosse um acidente. E queria ter uma pólice de 50 mil, não é? Um plano perfeito. Por exemplo, se a pessoa morre num trem, eles pagam 100 mil ao invés de 50. Entendi. Uma suspeita. Durante um tempo você foi muito bom. Alguém faz um seguro no valor de 100 mil dólares se for morto em um. Diz que não foi acidente. Certo. Diz que foi assassinado. Certo. Uma história que começa com uma confissão. Eu matei Dietrichson. Um vendedor. Uma mulher fatal. Um investigador. Tacto de Sangue. Domingo, 19 de outubro. No TC. Classic Hollywood. E aí